Fala galera, para mais vídeo aqui pessoal, pessoal, mais vídeo aqui é de UFTS, ficando aqui para o nome de todos aqui para vocês Eu tive, vou abaixar aqui, vou abaixar aqui um pouquinho, eu tive alguns problemas, tive alguns problemas aqui Mas eu já, eu decidi voltar, eu voltei aqui, porque eu tive alguns problemas, mas eu estou acontecendo aqui mais vídeo que não sei pessoal E o dia dos vídeos vai ser terça e quinta Mas aqui, vamos ver se aqui Não, vamos aqui Já se com os turnais Aqui Bora aqui, se a gente estiver gostando, já deixe o like, inscreva-se no canal, para bater nos nossos amigos com o dia 39 inscritos Aqui Começando aqui já, vamos ver com o filho Já vamos barcar lanche, vamos dar vida de luz, já vem para contuar Já vem para contuar aqui, já vem ter um para-cucam tem aqui Não Ela veio honrada Ela veio pra morar Ela veio pra morar Ela veio no contrato daquele Ela veio pra morar Ela veio pra morar Baila Bora aqui Pra morar Já deu pra poder Géia Bora aqui já Agora eu vou pintar Pronto aqui Ipa, bateu Pegou já Boa Leiru Porto A Não vou pintar Vamos pintar Vamos pintar Vamos pintar Vamos pintar Vamos pintar Vamos pintar Muita 1, 2, 3, 1, 4, 4, 1 Vai vir, vai vir, vai vir 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13. eu ia ter uma bike essa bike passou muito longe fui do primeiro tempo, vou ver qual traça que a gente vai fazer nenhuma, vamos lá então foi lá ele vai ver o giro o deus é que os arazés é que é bom não bora aqui ah não, não, tira, tira não, 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 não vou acortuar bateu bateu, bateu na cabeça bateu pra bola bateu na cabeça do do manchester o raio já funciona a liga o 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 Bola na área da Mundo do Angeia. Tiro de meta para o Angeia do Mr. United. Martial. Martial. Fábregas. Davi Luiz. Então para a Cortola de novo. Para o Willian que já veio para o Jiu. Jiu. Bateu na bola do baile Pogba. Está lá meu contra-ataque. Ei, patrão. Gão. Gão. Do Buster United. Gão. Gão. Chico Vem Raza Morata 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 da Géia Cegulinha de Tron Lá vem Morata William GOOOOOOOL É Do Chelsea O William Numa bicicleta Sem chances Para o da Géia Começa a bola com o Bailly E para o Alex Sanchez O Gio Morata Morata Perda de novo Lá vem de novo Fim de jogo Perde aqui Do Puxa Lá vem do Chelsea Mas galera Esse foi o vídeo Espero que você gostou Se gostou Não esquece de deixar o like E se inscreva no canal Para bater E para o nosso O que é o nosso Meta De novo É isso E Fim de novo Fim de novo Fim de novo Fim de novo